Sabia que o regime extraordinário de apoio a encargos suportados com a eletricidade e gás natural deixou de estar sujeito à limitação do artigo 92 do Código do IRC relativo ao resultado da liquidação? O Orçamento do Estado para 2024 criou um novo regime extraordinário de apoio a encargos suportados com a eletricidade e gás natural para o ano de 2023 e 2024, em tudo idêntico àquele que havia vigorado em 2022. Este regime prevê igualmente uma majoração de 20% dos gastos e perdas suportados referentes a consumos na parte em que cedam os do período de tributação iniciado em 1 de janeiro de 2021, deduzidos, obviamente, de eventuais apoios recebidos nos termos do Decreto-Lei 30B de 2022, de 18 de abril. Este benefício é aplicável aos períodos de tributação com início em ou após 1 de janeiro de 2023 e 1 de janeiro de 2024 e não se encontra sujeito às limitações previstas nos termos do número 1 do artigo 92 do Código do IRC referente ao resultado da liquidação. Contudo, também com a Lei do Orçamento do Estado para 2024, foi ainda introduzida uma disposição transitória que determina que a majoração resultante da aplicação do regime extraordinário em 2022, previsto na Lei do Orçamento do Estado para 2022, também não deve concorrer para o limite previsto nos termos do número 1 do artigo 92 do Código do IRC, o que poderá significar que os seitos passivos que procederam a correções ao IRC em 2022, em virtude da limitação do resultado da liquidação, podem dessa forma substituir a modelo 22 desse exercício, por forma a reverter o ajustamento anteriormente efetuado no campo 371 do quadro 10.